Projeto de Lei nº 26, de 8 de julho de 2021, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 2016-2018, que cria o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de INSEM, autorizando a concessão de incentivos para a instalação de empresas no Distrito Industrial, José Ricardo de Oliveira e da outras providências. Mensagem ao Projeto de Lei nº 26, de 2021. Excelentíssimo Sr. Presidente e nobres vereadores da Câmara Municipal de INSEM, justificativa, com nossos cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência e demais vereadores o projeto de lei que visa alterar a Lei Municipal nº 2016-2018, que cria o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de INSEM, autorizando a concessão de incentivos para a instalação de empresas no Distrito Industrial, José Ricardo de Oliveira e da outras providências. O projeto de lei visa promover a adequação em pontos específicos na legislação, que autoriza a concessão de incentivos para a instalação de empresas no Distrito Industrial. A alteração pretendida diminui a área mínima a ser construída de 30% para 20%, além de readequar os tamanhos mínimos dos lotes existentes no Distrito. Vereador Rogério, com a palavra. Boa noite a todos, né, vereadores presentes, Tales, a população que nos acompanha em casa. Eu compactuo com as palavras da vereadora Ana Maria. Esse projeto é muito importante, né, para o futuro, né, para as próximas gerações do nosso município. Porque, finalmente, a gente vê que esse distrito agora vai sair, né, porque quanto tempo, né, que está nesse embrólio, documentação, e agora a gente já vê grupo de empresários já definidos para se instalar, o executivo encaminhando projeto de lei para incentivar essas empresas. Então, eu parabenizo a administração municipal, em nome do chefe do executivo, todas as pessoas que estão envolvidas, né, todas as pastas, para que esse projeto realmente saia do papel e sem ter um polo industrial. A partir do momento que a primeira empresa se instalar lá, né, temos motivos para, mais motivos para comemorar. Sendo os pareceres das comissões responsáveis, escritos e favoráveis, eu coloco o referido projeto em votação pela primeira vez. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentado. Aprovado por oito votos a zero. Projeto de lei número 27 barra 2021. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de duzentos mil reais e da outras providências. Vereador Rogério, com a palavra. Eu queria só esclarecer, né, a população, do porquê que esse tipo de projeto vem para cá. A nova vereadora Ana Maria acabou de relatar que esse dinheiro chegou no fundo municipal de saúde por meio de emenda. Então era um dinheiro que não estava previsto no orçamento inicial da prefeitura. E o prefeito tem que pedir autorização para a Câmara, para ele poder estar utilizando esses recursos. Muito importante, né, a avaliação desse desse tipo de projeto e a aprovação e principalmente depois a fiscalização da aplicação desses recursos. Fico feliz por os recursos estarem entrando na cidade, né, se cada vereador conseguir recurso junto às suas representações aí na Câmara dos Deputados e inclusive com senadores também estão destinando emendas. Eu tenho certeza que o município só tem a ganhar. E aí